... É mesmo assim, bom ponto! A outra coisa! A outra coisa! É mesmo assim, disse que o povo se é terrível. É mesmo assim, O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Vida, velocity. Regent What have ta report? O que é o que é o que é? Que jambiquei pao, zikrul hai te liga, Um abraço. 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 Amém. 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 Amém! Amém. 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 Aeni OFanни, Bangalore ! 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe O que é que é que é que é que é que é primeira? o 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